Brinco de pirata 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 Paladins Faço qualquer coisa Pra você gostar de mim Sonho com Fantasmas escondidos No corão Mas só tenho medo De perder teu coração Depois disso Tudo o que mais posso fazer Acho que você Está brincando de esconder Quero lugar Teu calor Se na primavera Tua flor Antes do Adorno começar No verão eu quero Ser teu mar Tchau 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 Tchau